E você aí de casa já sentiu no bolso o aumento no preço dos alimentos nos últimos meses, não é mesmo? A compra no supermercado está ficando cada vez mais cara. O Procon Goiás está acompanhando essa diferença de preço e divulgou uma pesquisa que aponta novo aumento na cesta básica. Vamos ver. Alimentos como arroz, óleo de soja, banana e carne vermelha, que estão na lista de compras de quase todo mundo, também estão entre os que mais subiram de preço do ano passado para cá. Se nós compararmos os produtos que figuraram no levantamento da pesquisa do ano passado com os de agora, a gente pode afirmar que em média eles estão 31,36% mais caro, pesando mais no bolso consumidor. Individualmente a gente pode chamar a atenção do óleo de soja, que no ano passado era vendido em média R$ 3,85, esse ano está custando em média R$ 6,74, um aumento de 75,03%. Pesquisa feita pelo Procon apontou que o preço da cesta básica aqui em Goiânia, para uma pessoa só, está variando entre R$ 366,00 e R$ 645,00. Variação de 76% dependendo do estabelecimento. Foram levantados preços de 37 itens em 15 supermercados. A maior variação foi no preço do tomate, 375%. Depois vem a batata inglesa, com variação de 316%. Em seguida, o quilo do pão francês, variação de 166%. O quilo do tomate, por exemplo, enquanto um supermercado vendia por R$ 1,68, tinha supermercado vendendo por R$ 7,99. Nesse caso, a variação chegou a 375%. Com os alimentos mais caros, não é só o poder de compra dos consumidores que diminui. A alta também é ruim para quem vende. Quando sobra para nós comprarmos, nós diminuímos a nossa margem, porque se a gente cobrar caro também, é que não vende. Então a gente cada vez fica mais restrito à margem da gente. A gente também trabalha muito mais apertado. É muito melhor vender um produto mais barato, porque o consumidor compra mais, ele fica satisfeito de comprar a mercadoria com preço justo. Quando sobe, é ruim para nós comerciantes.